Nós poderíamos estar oferecendo um atendimento mais qualificado, diferenciado, mas não estamos fazendo. E por quê? Porque a gente é tudo profissional ruim? Não, porque a gente ainda não teve o conhecimento de que existe uma área muito rentável, uma área com bastante produção científica já produzida e que auxilia pessoas nesse momento que a gente vai considerar o mais delicado de toda a vida. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tema muito legal que é como atender mães, pais e bebês pode ser uma boa oportunidade para nós psicólogos. Então existem alguns psicólogos que já perceberam que isso é uma excelente oportunidade e já estão trabalhando, já estão atendendo mães, pais e bebês há muito tempo. Outras pessoas começaram a perceber isso agora e outras pessoas chegaram a descobrir agora que isso pode ser uma possibilidade. Mas talvez pode ser o seu caso, pode não ser o seu caso, mas talvez vocês ainda não tenham percebido uma oportunidade aí. Se você é psicólogo, se você é psicóloga, fica aqui comigo, que hoje você vai sair daqui dessa live sabendo que isso é uma grande oportunidade. Então por que atender mães, pais e bebês pode ser uma excelente oportunidade para os psicólogos? Você sabia que tem muitos profissionais aí que estão ligados que isso é uma grande oportunidade e já estão começando a atender essa população? Sim, nós temos vários coaches, por exemplo, atendendo mães, pais e bebês. Nós temos vários terapeutas das mais variadas linhas aí não psicológicas. Nós temos hipnoterapia, por exemplo, psicanalistas, por exemplo, entre outros que já observaram essa grande oportunidade e já estão faturando bastante. Só que os psicólogos parecem que estão aí, ó, parados no tempo, marcando, comendo bronha, assim que fala, né? Marcando na tomateira, alguma coisa assim, né? Esqueci como é que fala. Enfim, né? Nós não estamos ocupando esse espaço. Nós estamos perdendo essa oportunidade que está na nossa frente. Nós estamos deixando aí, ó, para outros profissionais pegar. Enquanto isso, nós psicólogos estamos fazendo o quê? Reclamando. Estamos lá reclamando, ah, porque aqui ninguém valoriza o trabalho do psicólogo, porque aqui na minha cidade as pessoas não procuram um psicólogo. Ah, porque o Conselho Federal de Psicologia não ajuda o psicólogo. E olha só, existe uma excelente oportunidade e que o profissional de excelência para atender essas questões deveria, sim, ser o psicólogo. No entanto, algumas das informações que eu vou passar aqui para vocês, vocês não aprenderam na faculdade, né? Então, não chegou para vocês desde a graduação, desde a faculdade. E por isso, nós estamos tendo dificuldades de poder receber essas pessoas na nossa clínica. E o fato é que outras pessoas estão recebendo. Certa vez, há pouco tempo, há menos de dois meses, eu estava fazendo uma live com uma psicóloga que atende essas questões, né, de gestação, parto, pós-parto. Ela é aqui do Materonline, é nossa aluna. E o que ela estava falando nessa live? Que antes dela se tornar uma psicóloga que atende mães, pais e bebês, ela ficou grávida. E ela sentiu uma grande necessidade de ter um psicólogo para conversar, porque tudo aquilo que ela imaginava que seria gestação, não estava rolando. Ela falou assim, gente, era uma coisa esquisita, eu achava que ficar grávida seria assim, assim, assado, mas não era o que estava acontecendo comigo. E eu, psicóloga, fiquei naquela dúvida e fui atrás de algum psicólogo que pudesse me orientar. Mas eu não encontrei nenhum psicólogo que pudesse me orientar nessas questões, nenhum com conhecimento específico. E sabe o que eu fiz, Rafa? Eu fui uma nutricionista, porque existia na minha cidade uma nutricionista de gestantes. E aí eu pensei, bom, se ela é nutricionista de gestantes, então eu vou conversar com ela, né, para ver se ela consegue me auxiliar em alguma coisa. Olha o ponto que chegamos. A pessoa procurando uma psicóloga não encontrou uma psicóloga, ela teve que tratar das questões emocionais dela com uma nutricionista. Gente, é sério, é sério. Presta atenção, nós temos uma oportunidade aqui nas mãos e eu quero te apresentar ela hoje, tá bom? Então fica aqui que a gente vai conhecer essa oportunidade. E não esquece de convidar mais psicólogos, porque a gente precisa dar um jeito. Responsabilidade social, já ouviu falar, já leu lá no nosso código de ética do psicólogo, que o psicólogo tem responsabilidade social. Então marcar alguém para participar desta live agora se torna uma responsabilidade social, porque você vai estar compartilhando com outros colegas psicólogos informação valiosa, preciosa, que vão ajudar centenas de mães, pais e bebês. Só pelo fato de você clicar aqui em algum lugar e marcar uma pessoa, um psicólogo, uma psicóloga, para também ter essa chance de conhecimento que você está tendo agora, ok? Então bora lá, vamos marcar essas pessoas e trazer o máximo de psicólogos para essa live, para a gente poder, de fato, ter responsabilidade social e ajudar mães, pais e bebês. E, mais ainda, favorecer a nós mesmos, psicólogos, com uma excelente oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um pouco mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo. Agora, obviamente, eu não sei se é tão óbvio assim, mas algumas pessoas não sabem. Mas existem psicólogos que não têm CRP ativo. Nem todo mundo que pegou o diploma de graduação de psicologia, ou seja, é psicólogo, tem CRP ativo. Por quê? Ou não trabalha na área de psicologia, ou porque está atendendo por debaixo dos panos e não quer pagar o CRP, ou porque, sei lá, está esperando um pouco aí ainda para começar a ter aí o seu CRP. O fato é que existem mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo, ou seja, pagar o CRP, e uma outra boa parcela de psicólogos formados, mas sem CRP ativo, por alguma justificativa. E desses mais de 400 mil psicólogos que existem no Brasil, uma parcela muito insignificante, trabalha com mães, pais e bebês com conhecimento sobre essa área. Nós temos, temos sim psicólogos com CRP ativo na clínica, por exemplo, hoje atendendo uma gestante, atendendo uma mulher no pós-parto, por exemplo, sem conhecimento nenhum sobre essa área. Sem conhecimento nenhum sobre os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto. Mas essas pessoas estão buscando pelo psicólogo. Alguns, né, acabam aceitando aquele psicólogo, mesmo que ele não tenha conhecimento específico, e aquele psicólogo mesmo, ele não tendo conhecimento específico, ele acaba aceitando aqueles casos. Então, nós temos uma parcela de população nessa situação. Nós temos também aqueles psicólogos que estão trabalhando, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, nos CAPS, nos NASP, em vários outros setores públicos, atendendo também essas questões de planejamento familiar, de gestação, de parto e pós-parto, e que essa pessoa também não tem conhecimento nenhum sobre essa área. Mas essas pessoas estão procurando pelo serviço público de saúde. Existe ali um psicólogo, e aquele psicólogo está se virando para atender essa população, sem saber nada, sem conhecer os fenômenos psicológicos envolvidos, né, nessas situações. Assim como nós temos também psicólogos trabalhando em hospitais, sejam eles públicos ou privados, no setor de obstetrícia, no setor de maternidade, no setor neonatal, tá? No setor de obstetrícia ali. Então, nós temos psicólogos também atuando na psicologia hospitalar, com esse público, e na mesma situação, sem conhecer absolutamente nada, né, do que já foi produzido, publicado, a respeito dos fenômenos psicológicos envolvidos neste período, tá? Então, olha só, nós poderíamos estar oferecendo um atendimento mais qualificado, diferenciado, mas não estamos fazendo. E por quê? Porque a gente é tudo profissional ruim? Não, porque a gente ainda não teve o conhecimento, né, de que existe uma área muito rentável, uma área com bastante produção científica já produzida, e que auxilia pessoas nesse momento que a gente vai considerar o mais delicado de toda a vida. O psicólogo, tudo que o psicólogo quer é trabalhar com a saúde mental dos sujeitos. Tudo que o psicólogo quer é poder fazer com que os sujeitos possam ter uma vida emocional melhor. Só que nós estamos atuando, muitas vezes, sem conhecimento de que um dos melhores momentos para a gente poder atuar com saúde emocional das pessoas é exatamente no começo da vida, como se fosse um processo de prevenção de doença mental futura. Para a gente evitar que um adulto apresente problemas de saúde emocional, a maioria de nós, psicólogos, deveríamos estar intervindo lá enquanto ele ainda é feto, quando ele está ainda na barriga da sua mãe. Porque nós temos um número muito elevado de mulheres, nesse período de gestação, com algum problema emocional. E aí essas mulheres estão com problemas emocionais e os psicólogos estão achando o quê? O psicólogo está fantasiando que essa mulher está plena e feliz. E ela está plena e feliz porque ela está grávida, porque ela está realizando um sonho. Como a gente tem muito psicóloga mulher e muita psicóloga mulher que às vezes ainda não é mãe e tem essa fantasia de que ser mãe é uma das melhores maravilhas do mundo, é que a gente tem essa deficiência, essa falha dentro da psicologia. E eu chamo de deficiência, de falha. Ponto cego. Porque nós poderíamos estar fazendo muito mais para a sociedade, poderíamos estar contribuindo muito mais se a gente olhasse para esse momento de forma científica. Porque nós estamos olhando, né? Aqui, acho que o senso comum pensa assim, Kelly, desculpa, mas você está enganada. Infelizmente, os psicólogos também pensam assim. E Kelly, eu posso afirmar isso porque aqui, né? O Materonline, ele existe desde o ano de 2018. E eu tenho formado centenas e centenas de psicólogos, tá? E além de formar, entregando o certificado para centenas e centenas de psicólogos, eu tenho dado aula para milhares de psicólogos nesses últimos anos, de 2018 até 2021. Milhares de psicólogos têm se comunicado comigo pelo direct, por e-mail, pelo WhatsApp, pelas minhas lives, por uma série de lugares. E uma boa parcela não pensa desta forma, né? Que deveria se pensar. E por que não pensa desta forma que se deveria pensar? Porque na graduação não é trabalhado isso. A gente até estuda psicologia do desenvolvimento humano, mas se passa muito rapidamente pela parte de gestação, parto e pós-parto. E os nossos próprios professores universitários, eles não têm a dimensão deste conhecimento de que o período de gestação, parto e pós-parto é o de maior gravidade e risco para alterações emocionais significativas ao longo de todo o ciclo vital humano. A Kelly aqui, sim, mas não são todos. Foi isso que eu quis dizer. Perfeito. Graças a Deus, não são todos, é verdade. Mas nós temos uma parcela bem alta de psicólogos que não sabem, tá? E é até por isso que eu estou fazendo essa live com esse tema, porque eu sei que a maioria não sabe. Então, se você está aqui nessa live e você não sabe, não tem problema, tá? Não se culpe por isso. Você não tem culpa alguma de não ter recebido essa informação. Mas a partir do final dessa live, você vai saber. E aí, esse conhecimento vai ser a sua salvação e a sua penitência. Salvação porque agora você vai ter um conhecimento que te coloca à frente da maioria dos psicólogos, mas é sua penitência também. Porque a partir de agora, você vai ter um conhecimento libertador que não vai deixar mais você dormir sem pensar nisso, né? Meu Deus, eu preciso fazer algo para trabalhar com essas mulheres para eu poder ajudar numa melhora aí da saúde mental de toda a população, tá? A gente não pode simplesmente olhar para esse tipo de conhecimento e falar não vou fazer nada a respeito, né? Isso é um problema, né? O psicólogo que olha para essas pessoas e fala não tem nada a ver comigo. Não, não. Aí a gente começa a ter alguns problemas, tá? Mas você vai perceber que participar dessas lives aqui que a gente vai fazer durante toda a semana é penitência e salvação. A Miriam Patrícia Avila Estou tentando entrar no mercado de trabalho nessa área, porém, quando falo para os outros, todos acham o máximo ter uma psíquica nessa área tão necessitada. Com certeza, Miriam. Então, se você está tentando entrar nessa área, parabéns. Você faz parte de menos de 1% dos psicólogos no Brasil que estão olhando para essa área. E eu vou repetir. São mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil. E menos de 1%. Gente, quando eu falo menos de 1%, significa que está muito próximo a zero, tá? E se está muito próximo a zero, significa que é quase ninguém. É raridade, tá? É raridade. É mais fácil você encontrar uma nota de 100 do que você encontrar um psicólogo perinatal, tá? Então, é muito importante que a gente possa ter mais psicólogos com essa visão, com esse olhar, porque é uma alta oportunidade para nós. Principalmente agora em momento de pós-pandemia. Durante a pandemia, gente, aumentou muito as alterações emocionais na população geral. E na população de gestantes e mulheres no pós-parto, que já tinham um número alto, gente, duplicou, ficou mais elevado ainda esse número. E essas mulheres, elas foram, sim, procurar por psicólogos. Eu supervisiono vários psicólogos, dezenas de psicólogos participam das minhas supervisões. Todos eles psicólogos que atendem tentantes, mulheres na reprodução humana assistida, no planejamento familiar, na gestação, no parto, no pós-parto, tá? E o número de pessoas que começaram a participar dessas minhas supervisões aumentou na pandemia, tá? Antes da pandemia, a gente tinha um número razoável de pessoas atendendo aí essas questões. Durante a pandemia, o número de pessoas que começaram a me procurar para pedir supervisão para atender a essas áreas, muito aumentou. E isso significa o quê? Que essas pessoas, essas situações começaram, principalmente agora no momento de pandemia, a buscar por nós psicólogos. Alguns psicólogos estavam preparados e conseguiram aceitar essa demanda. Aqueles psicólogos que não estavam preparados, aconteceu algumas coisas. Ou ele teve que indicar para um psicólogo perinatal que está mais apto do que ele para atender essas questões. Então, ele assumiu uma postura ética e encaminhou, sabendo que existe psicólogo perinatal. Outro, o psicólogo que é clínico pode ter aceitado, porque ele nem sabia que existia um psicólogo perinatal, alguém mais capacitado que ele, para poder atender, já que ele não tem o conhecimento da psicologia perinatal. Então, no caso, ele pegou esse caso e ou ele realmente está ajudando essa pessoa, ou essa pessoa, muitas vezes, sentiu que não estava funcionando, porque eu escuto muito isso também. E ela mesma tentou procurar outros profissionais para auxiliar. Então, assim, nós começamos a receber essas pessoas. E não vai parar por aí, não, gente. Vai só aumentar. Agora, na pós-pandemia, vai aumentar o número de mulheres e homens procurando pelo nosso serviço enquanto psicólogos. só que outros profissionais já estão observando os coaches. Você já viu que tem coaches de mães, né? Coaches da amamentação, coach do parto, coach do não sei o quê, né? Vocês já perceberam que a gente tem aí hipnoterapeutas focados só em pregnant, né? Só em gestantes? Vocês já repararam que essas coisas, né? Esses outros colegas nossos, terapeutas, não psicólogos, estão começando a ingressar nessa área? Claro! É uma área rentável, gente. É uma área com demanda. Só que o psicólogo, muitas vezes, não está olhando para isso. E por isso, eu estou chamando a sua atenção hoje aqui com essa live de inauguração da nossa maratona de lives. Todos os dias, duas lives por dia até sexta-feira. Então, essa é a nossa primeira. Então, essa primeira já fica aqui, essa chamada de atenção. Olha para isso se você é psicólogo, se você é psicóloga. As gestantes, elas estão procurando pelo nosso serviço, sim. Elas querem psicólogos com conhecimento específico nessa área, sim. Só que psicólogos que atendem tudo não conseguem ter esse conhecimento específico. Para você ter a possibilidade de atender essas questões, você precisa ter conhecimento específico. Algumas pessoas preferem nichar, né? O que é nichar? Algumas pessoas, elas focam só em atender mulheres no planejamento familiar, mulheres grávidas, mulheres no parto e no pós-parto. Alguns psicólogos preferem nichar. E por que eles preferem nichar? Primeiro, porque eles sabem que isso vai dar diferencial para eles. Enquanto o outro psicólogo atende de tudo, ele atende específico. E ele não atende específico uma demandinha pequenininha. Ele atende específico uma alta demanda, gente. São mais de 3 milhões de gestações que acontecem no Brasil. A maioria dessas gestações não foi planejada. Então, só de não ter sido planejada, já começa a trazer conflitos psicológicos para essas mulheres. Uma boa parte vai ter aborto, uma boa parte o bebê vai nascer prematuro, uma boa parte vai receber notícia de que o bebê tem má formação fetal, uma boa parte não vai gostar da notícia do sexo do bebê, sabe? Então, assim, vão acontecer tantas coisas e que essas mulheres vão querer e vão precisar de um atendimento de um profissional específico como o psicólogo. Então, o psicólogo que saca isso, que tem uma demanda altíssima, elevada demais, buscando o nosso atendimento, e menos de 1% dos psicólogos tem conhecimento específico nessa área. Menos de 1%. Gente, então, aí a gente, sabe? Aí eu não sei por que o psicólogo não está. Na realidade, eu sei. Ele não está porque ele não conhece, porque ele está aqui nessa live agora descobrindo isso, né? É que eu estou rodeada desses psicólogos porque eu acabo formando eles. Mas o fato é que a maioria, né, 99%, não sabe que essa área existe, por isso não estão atuando nessa área que é muito rentável e que tem muita demanda e pouca, eu vou chamar aqui de concorrência, né? Poucos colegas psicólogos olhando e trabalhando e pegando, né, essa área aí para si, tá? Então, essa área de elevada demanda e baixíssima concorrência, né, de colegas psicólogos, ela se chama psicologia perinatal, tá? Então, o psicólogo que vai atender mães e pais de bebês desde o planejamento familiar até o pós-parto é chamado de psicólogo perinatal. O psicólogo perinatal, por que esse nome perinatal? Peri significa ao entorno, natal significa nascimento. Perinatal, então, é ao entorno do nascimento, tá? Do planejamento familiar até o pós-parto, tá certo? Tudo que está em torno do nascimento. Então, por isso, psicologia perinatal, tá? E milhares de pessoas, né, desde o planejamento familiar, porque está tentando, tentando, tentando e não consegue, porque engravida e aborta, engravida e aborta, né? Ou diversas outras razões, desde o planejamento familiar, estão precisando do atendimento do psicólogo. A ansiedade, gente, vai lá em cima. O medo de pensar, eu, será que está na hora, será que não está na hora de eu me tornar mãe, de eu me tornar pai? Será que eu devo ou não engravidar agora? Será que eu primeiro faço meu mestrado? Será que eu me caso primeiro? Será que eu engravido deste homem? Será que eu engravido sendo uma mulher com relacionamento lésbico ou homoafetivo? Sabe? Então, todas essas questões do planejamento familiar, elas surgem. Elas surgem. e precisam de um profissional com conhecimento específico para auxiliar nessa jornada. Se o profissional não tem conhecimento específico para ajudar nessa jornada, desse nosso cliente, a gente acaba encontrando pedras, a gente acaba tendo algumas dificuldades aí. Está certo? Aqui a Ingrid falando, é necessário fazer a faculdade de psicologia para exercer a área de psicologia perinatal? Sim, Ingrid, é preciso, sim, ser psicólogo para poder ser psicólogo perinatal. Não existe dentista psicólogo perinatal. Não existe coach psicólogo perinatal. O que existe é psicólogo perinatal. Então, para atender como psicólogo perinatal, você precisa, sim, você precisa ser psicólogo, tá bom? Agora, Ingrid, você pode ser enfermeira, você pode ser doula, você pode ser qualquer outra profissão e trabalhar com a saúde mental perinatal. É que são coisas diferentes. O que você não pode receber o título de psicóloga perinatal porque você não é psicóloga. Mas você pode, sim, trabalhar com essas questões sendo você uma outra profissional, tá? Só que aí você não vai se chamar psicóloga perinatal. Você vai se chamar, né, o que você for, por exemplo, da saúde mental materno, da saúde mental perinatal. A Miriam Rafa, para participar da sua supervisão, tem que estar matriculada no seu curso? Sim, Miriam, precisa estar matriculada nos meus cursos. Estou fechando parcerias com outros profissionais como pediatras, ginecologistas, obstetras e eles me relatam que tem muitas mulheres precisando, lotado de mulher precisando, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui no Instagram o que o pessoal está falando. Aqui. A Gê. Psicóloga não ativa. Acabei de ganhar bebê, gestação planejada e pós-parto mexeu bastante com o emocional. Imagina o psicólogo de quem não planejou a gestação. Com certeza, imagina, né, de quem não planejou. Se para quem planeja, já é um momento, né, que você fala assim, meu Deus, eu não sabia que seria assim, né, minha casa caiu, né, o que eu faço agora? Socorro, né? Preciso aqui da ajuda dos nossos colegas psicólogos. Imagina quem não planejou. Exatamente, gente. Então, realmente é extremamente necessário e importante que mais psicólogos possam compreender os fenômenos psicológicos envolvidos nesse período aqui que a gente está chamando de perinatal, tá? Ao entorno do nascimento, desde o planejamento familiar, então, até o pós-parto. Tá? Eu fiz, uma vez, uma pesquisa em algumas unidades básicas de saúde aqui da minha cidade. Eu moro na cidade de Bauru, fui durante muito tempo professora universitária, dei aula em algumas universidades como a Unesp, a Unip, tá? E nessas faculdades, eu sempre estava trabalhando, né, com estágios, projetos de extensão, iniciação científica, TCC, sempre voltados aí para estudar realmente essas questões, né, da psicologia perinatal, dos fenômenos psicológicos envolvidos neste período. E em uma dessas minhas pesquisas aí com os meus alunos de iniciação científica, nós estávamos frequentando unidades básicas de saúde e perguntando para as gestantes ali das unidades básicas de saúde assim, se essa unidade básica de saúde oferecesse para você atendimento psicológico, você aceitaria ou não? Mais de 80% dessas mulheres responderam que sim, aceitariam. E aí a gente foi investigar a ansiedade, estresse e depressão dessas mulheres que falaram que sim, aceitariam. Mais de 40% dessas mulheres estavam apresentando ou estresse, ou ansiedade, ou sintomas de depressão. Então quer dizer, elas não só fariam como elas realmente estavam precisando de um psicólogo para atender. Percebe? Elas estavam querendo atendimento por alguma questão, mas algumas delas, ou seja, mais de 40% delas estavam realmente precisando, porque elas estavam realmente apresentando alteração emocional significativa, ou estresse, ou ansiedade, ou depressão. Então é muito sério, é muito grave quando em pleno 2021, quase entrando numa pós-pandemia, a gente ainda tem a menos de 1% dos psicólogos atuando nessa área. Gente, nós estamos deixando uma oportunidade de ouro, de ouro, tá? Então por isso que é importante você participar dessa live, de todas as outras que vão acontecer essa semana, gratuitamente, você não está pagando nada para ter esses conhecimentos aqui, é gratuito, então é só você se programar realmente para receber informação, e de fato ser um psicólogo que vai fazer diferença na sociedade. porque quando a gente cuida lá da saúde mental daquela mulher que está grávida, nós estamos cuidando inclusive da saúde mental daquele bebezinho que ainda nem nasceu, daquele ser humano que ainda nem nasceu. Quanto melhor a saúde mental daquela mulher na gestação e pós-parto, mais chances esse bebê que também tem de ter um desenvolvimento mais saudável, de ter um apego seguro, de ter uma vida mental mais saudável, entende a grande importância que nós temos aí para essas pessoas, então nós precisamos, gente, de mais psicólogos interessados em conhecer, e mais psicólogos que consigam dar um pouquinho aí do seu dia durante essa semana para participar dessas nossas aulas, e inclusive se preparar para o nosso workshop gratuito também, online também, que vai acontecer dos dias 18 aos dias 19 de outubro, tá? Olha só, você está preparada para receber os clientes de pós-pandemia com essas demandas? Me diz aqui, quem está preparada fala eu, 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 e quem não está preparado fala não estou. Quem está preparado fala eu, e quem não está preparado fala não estou. só para a gente ter uma noção aqui, só para a gente ter uma noção de quantos estão preparados para essa pós-pandemia receber essa demanda e quantos não estão, tá? Vamos ver aqui o pessoal, aqui a Mith falando que ainda não está, legal, a Alves também, a Daniele falando que também ainda não está, tá certo? Certinho, pessoal, coloca aí não estou para quem não está e eu para quem já está preparado. A Miriam diz aqui que já está preparada, certo? Aqui eu acredito que estou, a Kelly falando que acredita que está. O fato é, né, o fato é que nós precisamos estar preparados. A G aqui ainda não está, legal, aqui a Márcia também ainda não está, show de bola, galera. Nós precisamos nos preparar para começar a estar. Por quê? Porque a demanda já está vindo, não é uma coisa que vai vir no pós-pandemia. Já está vindo, já está chegando, já está chegando, tá? E agora, né, na pós-pandemia, gente, é certo, é certo. Por quê? Porque morreu o pai do bebê de COVID, porque essa mulher teve COVID e teve bebê prematuro, porque essa mulher teve COVID, ela achou que ia morrer, achou que o bebê ia morrer, porque essa mulher teve COVID e o bebê morreu, tá? Porque o pai morreu durante a gestação dela de COVID e agora o bebê nasceu e ela não teve oportunidade de apresentar o netinho dele, porque ele morreu antes. Galera, porque ela era dona de uma empresa que teve que fechar durante a pandemia, porque estava tendo altos custos, ela não tinha mais como manter, né? Percebe? Então, gente, agora, gente, agora vem, tá? Agora vem, é... Vai vir, muita gente. Então, se você não estiver preparado, se você não estiver preparado, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, é... No Brasil, o bicho vai pegar no Brasil, tá? Então, gente, nós precisamos nos preparar. Aqui no Mater Online é o lugar para você se preparar, tá? Aqui é o lugar para você se preparar para se tornar, então, um psicólogo que vai atender essas questões. E aqui, ó, essa semana vai estar incrível de oportunidades aí para vocês, tá? Nós temos também uma oportunidade bem rentável em trabalhar com essa área, tá? Então, não é só psicólogos que vão trabalhar na unidade básica de saúde, não são só os psicólogos que vão trabalhar em hospitais que vão atender essa demanda. Obviamente, que na clínica já está chegando muita gente e vai continuar chegando muita gente. agora quer saber quanto que um psicólogo perinatal ganha? Escreve aqui, eu quero, só para eu saber quantas pessoas querem saber quanto que se fatura por ser um psicólogo perinatal atendendo na clínica. Enquanto tem delay aqui, né? Demora para chegar minha mensagem para vocês, o eu quero saber, né? Olha só, galera, galera, a gente tem muita demanda. muita demanda mesmo. São mais de 3 milhões de gestações por ano no Brasil e a maioria dessas gestações vão ter alguma coisa que vai levar essa mulher a ficar aflita com a situação e vai fazer essa mulher, então, precisar de um psicólogo perinatal. Menos de 1% atende nessa área. Menos de 1% atende nesta área e é uma demanda enorme. Ou seja, você acha que menos de 1% de psicólogos consegue atender toda essa demanda de gestantes, mulheres planejando ou no pós-parto? Claro que não, né? Não, não existe, gente. Não existe. Não tem essa possibilidade do número gigante de mulheres precisando do atendimento do psicólogo atender. Então, não existe. Então, eu vou te dizer agora, você, sendo um psicólogo perinatal, você tem uma alta demanda, um número irrelevante de concorrentes, porque você não vai ter concorrentes, menos de 1% trabalham nessa área e você tem a chance de poder cobrar os valores para atender essas questões que estão marcados lá na nossa tabela do Conselho Federal de Psicologia de Honorários. Então, você vai entrar lá na tabelinha de Honorários do Conselho Federal de Psicologia e você vai encontrar lá atendimento a gestantes parto e pós-parto. Vai estar marcado lá para você como o valor mínimo que você pode cobrar R$203,00. R$203,00 é o valor mínimo que um psicólogo perinatal de acordo com aquela tabela pode cobrar e você vai perceber que é um dos valores mínimos é um dos máximos ali porque você vai encontrar como valor mínimo R$98,00 R$100,00 e poucos reais são poucas as categorias que se pode cobrar R$203,00 e se eu não me engano é só o psicólogo perinatal e outras duas ou três categorias que pode cobrar como valor mínimo mais de R$200,00 tá? Então só para vocês terem noção do quão escasso é esse conhecimento porque tudo que é escasso tudo que é falta é mais caro vai lá no mercado para você ver está tendo muita procura e está tendo pouco material o valor sobe quem está fazendo construção sabe que para comprar as coisas de construção está surreal de caro por quê? Porque tem pouca obra-prima e muita demanda muita gente precisando então está escasso a psicologia perinatal é assim que acontece a demanda é elevada o número de profissionais é bem pouquinho e por isso nós temos aí apenas três ou quatro categorias dentro daquelas nossas tabelas de honorários que permite que o valor mínimo seja R$203,00 e a psicologia perinatal está lá como psicólogos que vão atender gestantes e mulheres no pós-parto deu para perceber então que além de você estar numa área com alta demanda escassa concorrência pouquíssimos profissionais você ainda pode cobrar bem mas é claro que você só vai cobrar bem se você estiver preparado se você estiver bem formado se você é formado numa instituição de qualidade se você realmente é psicólogo perinatal com conhecimento para atuar nessa área não basta você simplesmente colocar lá tendo psicologia perinatal e você de fato não ser um psicólogo perinatal de fato você não ter esses conhecimentos isso seria inclusive antiético tá bom então o fato é que você precisa sim ter esse conhecimento específico tá para que você então possa atuar dentro dessa área aqui a Gê me perguntou né se pode atender online a nível nacional sim a psicologia perinatal você pode atender online você pode atender na clínica presencial você pode atender no hospital você pode atender no serviço público de saúde você pode atender no jurídico você pode ir lá mães em cárcere né por exemplo porque tem muita mulher grávida em cárcere privada de liberdade gente precisando de atendimento de psicólogo tá então o psicólogo perinatal ele não vai trabalhar só na clínica ele vai trabalhar na clínica na hospitalar no serviço público no jurídico na organizacional na escolar na avaliação psicológica tá então nós vamos trabalhar em diversos espaços mas isso vai ser conversa pra outras lives que eu vou detalhar mais pra vocês aqui durante essa semana então fica ligado vamos participar das lives que eu vou detalhar essas coisas pra vocês tá certo então nós vamos detalhar essas coisas pra vocês tá então é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham conseguido observar essa excelente oportunidade que nós temos em mãos de uma alta demanda do número escasso de profissionais aí você que tá aqui já marca um amigo uma amiga que é psicólogo que é psicóloga convida pra entrar pra essa live também porque é muito importante que mais psicólogos possam compreender a oportunidade que nós estamos deixando na mesa um beijo carinhoso um abraço tchau tchau